Você já ouviu falar sobre reduflação? De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação sobre os efeitos da reduflação no Brasil, o poder de compra do brasileiro diminuiu em média 3,78% em 2023. Esse fenômeno que é caracterizado pela diminuição da quantidade de produtos em embalagens enquanto o preço permanece o mesmo e tem afetado significativamente os consumidores, especialmente em produtos alimentícios de higiene pessoal e quem nos explicou um pouco mais sobre o assunto foi o diretor do Procon de Americana, Estevam Luiz Cardoso. Na verdade a reduflação não deixa de ser uma inflação disfarçada. A reduflação se tornou uma estratégia de mercado onde as empresas reduzem a quantidade de produto nas embalagens sem alterar o preço, resultando assim em uma percepção enganosa de estabilidade de preços. Essa prática tem sido amplamente adotada em diversas indústrias. Sobretudo na alimentícia e de produtos de higiene, onde a diversidade de embalagens facilita a implementação dessa estratégia. É, isso tem um impacto negativo com certeza, porque você acaba pagando pelo mesmo preço e por menor quantidade de produto. Então, isso a gente nota que tem um impacto, não digo nem só negativo, mas traz um ônus para o consumidor. Porque ele acaba nem percebendo às vezes que o pacote diminuiu e aí depois ele acaba no mesmo mês tendo que ir lá comprar de novo, porque acabou antes do esperado. O que o Código de Defesa do Consumidor diz sobre isso, sobre esse tipo de prática? O Código de Defesa do Consumidor, infelizmente, ele não aborda isso de forma contundente, tá? Porque é uma prática que não é ilegal, desde que os fornecedores cumpram com algumas exigências que tem na hora de ele fazer essa mudança na embalagem. Então, ele tem que informar que houve uma redução. Então, caso não tenha essa informação, aí sim recairia sobre uma prática infrativa do PROCON, que seria a falta de ostensividade, de clareza, que tem que ter todas as informações dos produtos. E qual que é o papel do PROCON e da população em avaliar essa transparência que os fabricantes têm em relação a esse tipo de prática? Tanto a população quanto o PROCON tem que ficar sempre de olho, realmente, se tem essas informações. Caso não falte essa informação, o consumidor pode procurar o PROCON. O PROCON também efetua, geralmente, pesquisas de preços, diligências, junto com outros órgãos também, né, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a SENACOM, né, e outros por aí, por exemplo, o Instituto de Pesas e Medidas, né, o IMETRO, que está sempre verificando também esse tipo de prática aí, que a gente entende que acaba proporcionando aí, às vezes, algum ônus ao consumidor. E além dessas coisas, tem alguma coisa que a população pode fazer na hora da compra, quando está ali realizando suas compras, para driblar essa reduflação, para que isso não atinja de forma tão escancarada o consumidor? Essa é uma excelente pergunta. Porque, assim, o consumidor, ele que tem o poder de compra. Então, eu vou dar um caso prático, que aconteceu recentemente, do leite condensado. O leite condensado, eles, várias marcas, inclusive, não só a marca líder lá, que era a Nestlé, eles criaram uma segunda linha de leite condensado, inclusive o Rotterdam era parecidíssimo, né, só que era uma mistura láctea. E aquilo, nossa, caiu, pegou muito mal. A população ficou muito revoltada com aquilo, tanto é que esse produto sumiu da prateleira. Então, o que que acontece? A melhor ferramenta que a gente tem é fazer o boicote. Olha, não gostei que houve essa mudança, eu não vou comprar esse produto. Diminuiu, né, não quero, eu quero um produto grande, né, eu quero a quantidade que tinha antes. Então, fazer, né, esse controle é principal, é primordial. Eu acredito que, assim, esse exemplo eu achei fantástico, que todas as pessoas, né, não gostaram do que aconteceu e, realmente, o produto foi boicotado, ninguém comprou e ele deixou de sumir, sumiu dos prateleiros e voltou ao tradicional. Geralmente faz o contrário, né, então, por exemplo, assim, olha, vai haver preço, vai mudar o preço da carne. O que que acontece? Todo mundo sai correndo fazer compra da carne pra estocar antes que sobe, né. E a gente deveria fazer o contrário. Ah, vai subir? Então, não vou comprar, né, vou comprar frango, vou comprar peixe, vou comprar carne de suína. E aí, isso faz o quê? Que o preço se estabilize, né. Combustível, a mesma coisa, né, quando tem aquele aviso que vai subir o combustível, todo mundo sai correndo encher o tanque, a gente deveria fazer justamente o oposto. Ninguém abastece uma semana, né, e aí, aquele combustível parado lá no posto, o que que vai acontecer? O fornecedor tem que baixar o preço. Então, o consumidor, ele é o principal regulador de preços no mercado hoje. Por isso, é muito importante fazer pesquisa de preços, antes de comprar no primeiro local. Porque, quando você escolhe o local mais barato, aquele local que está mais caro, tende a baixar o preço também. E aí, acaba tendo competição. E quem ganha é o consumidor. Além disso, a apuração da pesquisa também abordou os efeitos psicológicos e comportamentais da reduflação. Destacando como essa prática pode iludir o consumidor, que muitas vezes não percebe imediatamente a redução na quantidade e na qualidade do produto. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.